E aí galera, beleza? Aqui é o outro vídeo de hoje mais um vídeo de... Diga aí Batista. Uuuu de BattleBlock. Eu ia falar BattleBlock Simulator. É da hora, hein? BattleBlock Theater. É um jogo novo. Outra vez. Sobe, sobe, sobe. Subi, subi, subi. Oh, oh. Não, Batista. Eu fiquei em cima do topo pra não morrer. O que é isso? Ah não, Batista. Como é que a gente faz isso aqui? Pronto. Ai não, pera. Pera, pera. Deixa isso aqui com o mestre. Pera. Nossa. É o meu toque que faz isso aí, tá ligado? Falou, eu já tinha. Tinha uma zena, tu pegou as duas. Abraça, hein, fera. Ah, já tinha. Você também pegou as duas? E galera, eu troquei de arma. Minha arma, ela é um aspirador de pó. De pó. Então ela tem uma torrada. Aspira, expira a torrada. Eu vou tentar aspirar. Eu tentando aspirar, ela não vem. Qual o botão que aspira? Aspire aí. Que botão você apertou? Ah, não dá, não dá. Tem que apertar, mas tipo... Ela não entra, ligado? Ela é grande. Por que a gente tá batendo meia hora nelas, hein? Porque a gente tá tentando arrumar a hora aqui. Vai, filhona. Pera, já sei, já sei. Ah, entendi. Torra, torra, torra. Torra, torradeira. Torra, torrada. Torra, torra o mundo, torra o mundo. Tá pegando fogo? Meu Deus, eu mandei todo mundo. Cadê? Ah, eu fiquei vivo. Com licença. Pera aí, já tinha, já sei. Pera aí, já sei. Pera aí, não sei como nada. Torra, torrada. As torradas. Não tô aí. Tá. Ah, tem que desligar a torrada. Ah, tem a torrada. Meu Deus, vamo embora. E agora? Meu Deus, já tinha, você me sugou? Pula. Beleza. Come aqui. Vamo, vamo, vamo. Ó, ó. Que habilidade, fera. Pera, pera. Tem alguma coisa aqui, ó. Tem uma ovelha aqui, 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 ó. Não, é lá em cima, pera. Aqui, ó. Adeus. Aí, tu me... Adeus, vamo testar. Fudei. Uff. A minha arma é meio merda, né? Ó, acertei ele, acertei. Vamo embora, vamo, vamo, fico fazendo o que aí. Ih! 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 Vou pegar azinho aqui. Peguei! Vou pegar... Opa! Opa, ferrou. Aqui. Ai, meu Deus. Calma. Tem que cuidar dela. Calma. É sério isso? Pô, Jotinha. Eu vou passar agora. Foda aí. Ai, não. Ai, não. Consegui. Calma. Ah, não. Consegui de primeira. Vamos pro segundo estágio. Essa estágio foi relativamente fácil, tirando por essa parte final. Será que a gente perdeu muita coisa? Perdeu um tempo só. A gente perdeu uma esmeralda. Vai, seu bobo. Ah, esmeralda. Ok, segunda parte. Vamos lá. Let's go, bitch. Pera aí, lembra, hein? Quando tem camarão, tem face secreta. Eita. É? Ah, é aquelas faces secreta loucas lá. Pera aí, Jotinha. Vem cá, vem cá, Jotinha. Isso não é um camarão não, tudo bem. É um camarão voador. Vem. Obrigado. Pera. Tem que ser um bate de patroa. Vem pra cá, vem pra cá. Valeu. Pera. Tá, tem alguma coisa a ver com aquilo. Como? Toca já. Pera, tem... O que tem a ver com aquela pedra ali? Tem a ver com que você tem que sair daí senão eu vou tirar a plaquinha. Eu sou um cara que tem duas cabeças. Não, duas cabeças e um outro. Nossa, que difícil. Cadê? Uh, uh. Só tô observando, ó. Pera aí. Minha Lola tá preocupada. Olha a cara dela. Ela tá preocupada. Eu não testo. Ui. Como foi isso? Vou interpretar na minha cabeça como aconteceu isso. Opa. 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 Ele quer os bloquinhos e eu me ferro aqui. Ai. Vou te mostrar aqui que é profissional, tá? Tô vendo profissional. Uh, 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 uh. Ah, eu nasci morto. Nossa, passei. Ó. Ah, também passei. Meu Deus, pera, pera. Tem uma passagem aqui. Não, não. Sai. Meu toque agora. Meu toque final. Sai, sai. É, não tá dando, né? Eee. Oh, menino, menino. Pega o menino, pega o menino. Menino, menino. Ih. Pronto, pegamos. Pegaram o menino. Pegaram. Ih, me ajuda. A gente tem que pegar algum passagem aqui. Tem algum passagem por aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Ih. Ô, velho. Ih. Ih. Batista. Eu tô tentando descobrir como que vai lá pra pedra. Também. Peraí. Ó, tem duas esmeraldas ali. Como é que entra ali? Pra cá, vem, pra cá. Ai, eu tô preso. Obrigado. Obrigado. Ai, eu consegui. Ah, chato. Eee. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Tem, menino. Vamo lá. Opa. Obrigado. Ih. Obrigado, Batista. Corre, corre, Jotinho. Corre. Você, distração, velho. Vem. Vem. Eu tô sentado aqui. Quero ver como tu vai passar disso aí. Eu também encosta na bombinha aí pra mim, por favor. Ah, tá atrás de você. Falou. Obrigado. Você engoliu meu papel? Engoliu esse papel. Impossível matar. Sou imortal. Eu sou igual aquele... O Pen, sabe? O Pen. Tem um daqueles seis Pen lá que seguram em juntos. Sim. Eu não falei nada com nada, mas vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Pegamos todos, né? Pegamos todos, né? Lógico. Isso é uma proficiência. Aqui só falta mais um e eu bosta. Como vai ser? Tu vai pra esse lado ou pra esse? Falou. Ah, tem uma asa. Adeus. Chapenga. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. E agora? Faz assim. Isso mesmo. É. Não deve fazer. Agora fica isso. Só descer, só descer, desce, desce, desce. O que é que tu faz aqui? Derruba esse gordo, derruba esse gordo. Ei, morre. Mas vai também. Obrigado. Pera. Como tem aqui, ó. Ah, obrigado. Vai, passa lá. Vem, filhão. Cara. Tá meio complicado. Vem, vem. Obrigado. E agora eu me ferro aqui, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, aqui é tenso. Ai, é tenso demais. Passa aí, por favor. O Batista tá cagando. Ah, é. Meu teclado tá bugado. Meu teclado tá bugado. Passe aí, passe aí, passe aí. Obrigado, Batista. Agora que tu consegue passar do portal, eu consigo, né? É uma coisa absurda. Vai, 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 Jotinho. Você vai chegar ao tempo. O cara vai no último segundo. É, não tem que ser. Puxa, igual o filhão. O cara sempre chega no último segundo. E agora é o boss? Eu acho que agora é aquela parte lá louca. É, eu chamo de boss. Não sei nem se é boss, mano. Ele nem ganhou a mais. É o boss. É agora, é agora. É no tempo. Não esqueça que é no tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entra. E agora, hein? Já vem, cara. Por que tem um gato? Ei, a galera é meu público. Isso é meu público. Isso é meu público. Isso é meu público. Vem, ó. Meu Deus, eu não consigo passar aqui. Passei. Do not escape. Olha o povo. Passei a primeira fase. Vamos lá. Olha a nossa amiga ali bater. Ele tá triste, chorando. Meu Deus, eu já tinha. Impossível. Entendi, vem. Tô indo. Já vem, cara. Como? Ai, eu consegui. Não to stop the dance. Obrigado, Atri. Você fez sua parte. Uh. Pera, o que que é isso? Uma tomada. Como eu fiz isso? Ah, entendi. Droga. Tô aqui, tô aqui. Ai. Você é ruim, Batista. Pera, tem uma RPG ali. Como assim, RPG? Eu matei o carinha. Pera, vamo lá, vamo lá. Vamo voltar. Vou pegar aquele ali. Boa. Acabou lindo. Vamo lá. Ih, a catola. Eu vou pegar a catola. Eu vou pegar a catola. Tem um milho pra mim a passar. Corre, corre, corre. Já tinha só ferro com tudo. Vai, vai embora, vai embora. Falou, falou. Ai, meu Deus. Já tinha só ferro com tudo. Pera aí. Tem um caminho aqui, ó. Vai, eu vou lá, eu vou lá. Puxa mais. Como eu vou puxar? Pera aí. Pera aí, gente ali. Puxa ali a porta, ó. Puxa aqui. Não sei, vamo embora, vamo embora. Ignora, ignora, vamo embora, vamo embora. 55 segundos. Bora, bora, bora. Meu Deus. Pera. A catola. Mentira que você perdeu a catola. Ah, não, não. Mentira. Ah, não, não. Pera. A catola, ó. JV, volta lá. Ah, desativa aí, desativa aí. Desativa aí. Quem ia passar aqui embaixo? 35 segundos. Vai logo. Eu vou explodir aqui, morri. meu deus 25 segundos nossa como é que vai passar isso aqui pera 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 aí aí vai por aí desativa aí rápido rápido 28 segundos vambora 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 e eu esqueci de ativar um 19 segundos 17 boa 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 ganhamos pra mim tem que esperar aquele de 7 segundos daquilo ali é uma deus 2 minutos vai eu desativei vai pega por baixo melhor boa 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 e eu explode ou isso nossa tenso ok ok com licença portais pera pera esse não é um negócio certo batista morreu duas vezes em cima e embaixo e esse cone eu não entendi eu tentei subir nele ai quando o cara não sabe jogar calma falou nossa profissional aqui é vai rodando aí e aí não dá pra passar nossa eu não entendi eu entendi eu entendi ai meu deus pera aí já sei como pronto pronto eu entendi eu entendi o que tu fez isso aqui isso aqui tá tensa porque eu tô errando é a minha asa Obrigado, Asa Nada Peguei Não Vai ter que assistir agora Vamos, Jota V 40 segundos Tô aqui, tô aqui Ai, ó, tô passando aqui que nem a velocidade de um leopardo aqui, bravo Ih, acharam, boa Aí esqueceu o negócio lá embaixo Que isso, porque eu tô lá embaixo Sobe, eu, sobe É, meu Deus, é, meu Deus Obrigado, aí, galera O povo gostou de nós, o povo gostou de nós Nossa, eles são tudo... eles são o que, gato, é? Minha lula tá... os caras do mal são o que, gato, é? Sim Você realmente tem que ter a gente comendo de suas mãos delicadas agora? E agora, nunca tem um momento maluco com você no helme Except for, talvez, duas vezes Mas eu tenho que lhe mandar para você Você tem o espírito imenso Eu quero dizer, eu não sou quase como você Se eu estivesse em suas mãos delicadas, eu diria a pena com a Hattie e os meus amigos Eles vão ficar bem E aí eu vou pegar a mesma coisa para o almoço Vou mostrar esses cachos a minha mão favorita E aí eu vou fazer como os caras do mal e vou pegar o treino Mas eu não sou você... Eu pulei, sem querer, foi mal Bati aqui no ESC Mas ok, galera, eu vou ficar no braço Se vocês tenham gostado Se gostou de deixar o seu like aí embaixo Poxa no botão do canal Então é isso, galera, valeu Beijos e até Mas eu vou limpar aqui, cara Fui! Fui!